Estou de regresso Para o meu lar Neste caminho Nada me detém Vou seguindo As pegadas do meu mestre Que me espera Na cidade de Jerusalém Tenho ouvido A voz do sétimo anjo Me chamando Neste mundo pagão Pra viver uma vida Separada Como fez O meu pai Abraão Oh, que saudades Sinto o meu lar Não Sou daqui Pra lá Vou voltar Sei que um dia Aqui no Terminará E com Jesus O meu rei Eu hei de morar Eu hei de morar Como fez O meu pai Abraão Eu hei de morar 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 A voz A voz do sétimo anjo Me chamando Neste mundo pagão Pra viver Uma vida separada Como fez O meu pai Abraão A voz do sétimo anjo 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 A voz do sétimo anjo